O que que vai acontecer? E eu tô vendo ali que teve o Frois, né? Que é o Kaot. Cop 1, seja bom. Era uma diferença bem baixa de pontuação. Então se eles eliminassem a Netschwein, não poderia aproveitar a partida. Mas aí com o IBR chegando ali no finalzinho, realmente foi delicado pra eles. Olha, a gente tem de novo Corinthians e Laude. Aí os caras aí que são inimigos mortais agora. Não tem jeito. Todo lugar, toda briga tem Laude e Corinthians, galera. Não tem jeito. Tá os caras aí se enfrentando desde o começo de novo. Frois, que é o Kawane, vai tentar na granada. Pra arriscar a primeira. Aqui tem Lost. Lost tentou. Drax veio tentando também. Iago coloca a raquinha no chão, fez a parte dele. E são duas equipes que vivem momentos opostos na tabela. O Corinthians na parte de cima. Laude, que foi muito mal ontem. Tem ali, tava em décimo lugar quando começamos. Iago acertou também. E aí vemos o Frois por aqui, sete eliminações. É, a Laude nessa trocação com o Corinthians, pelo menos hoje, a Astrid levando a melhor. E o Fluxo top 11. Que isso, Fluxo. Não podia acontecer com a equipe do... Contra dessa vez uma NTZ, tá? Do jeito que a gente gosta. Vambora então. Raone. General. Já se aproxima. Gelo feito. Se protege. Do outro lado os jogadores da NTZ. Aqui tem Guifox. Arriscou a primeira granadinha. Tem que tomar um certo cuidado. Ghost também tá por aqui. Olha o Dorito. Olhou. Calma. Conferiu pra fazer a boa. Arriscou. Vimbala pra cima, Dorito. Aquele capa pra cima do Prox. Coloca o primeiro no chão. Meus amigos. É de Free Fire. Tá. Vambora então. Raone. Acertou o Ghost também. Guifox. É pra completar por aqui. Tentando ali levar vantagem. Só que são dois jogadores apenas da NTZ. Guifox e Dorito. Eles que vinham levando a melhor. O MTS voltou pro jogo. Leva a melhor por enquanto. A Miners agora sofrendo. São dois jogadores pra quebrar tudo. General. Nando Nine. Ele fazendo aquele trabalho de suporte. Mas é difícil. É complicado. Complicado pra quem? Pro MT7. Olha o Nando Nine. Vem tentando parar todo mundo. Mais uma vez. Pra cima do Dorito. Vambora garoto. Revira a volta. Revira a volta. E NTZ. É pra correr a street. E Miners leva a melhor. Olha esse Nando Nine jogando. Meus amigos. Que suporte fenomenal que ele fez agora. Ainda vai buscando ali o Guifox. Que é o último jogador da equipe do NTZ. Que provavelmente tá tentando chegar na sua lojinha. E com certeza a Miners não vai querer deixar ele chegar. Vai ficar marcando até amanhã. Enquanto o general também já vai se aproximando. Galera. É na diversidade que os monstros aparecem, tá? É na diversidade que os bichos papão aparecem. Que se cria. Vambora. Olha o Guifox. Tentou a primeira. Mete os Miners. Vem pra cima. Guifox. Ainda tem jogo. Meus amigos. Afinal é isso aqui. Vamos lá. Nando Nine. Nando Nine. Voltou do mundo dos mortos. Coloca no chão. A Miner está no jogo, Astrid. A Miner está no jogo que revira a volta literalmente aqui. Principalmente do Nando Nine. Que já são cinco eliminações na conta dele. O general ali acabou, né? Sendo finalizado pelo gás. Mas vem jogando demais. Já são três eliminações na conta. A Nathons Mine está praticamente... Eu ia falar em pará, mas aí o social me quebrou, pô. Que isso? Ai, tá de sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Espera no título. Gente. Ah, só espera mesmo. Porque aí o título, não sei não. Ó. Que rapaz, que loucura. Astrid, mas a adversidade que a Miner está passando, desde o começo do jogo, sempre levando a pior, assim. Mas mesmo assim aparece. Toda hora, né? A gente parece que eles vão ser eliminados a qualquer momento. Do nada, Nando Nine aparece. Do nada, o general volta ali para o jogo. A gente viu que ele estava nocauteado. Não foi finalizado, né? Então ele conseguiu usar ali o novo futuro. Voltou para a partida e ainda foi fazendo as eliminações. Então, perfeito. Mas vamos ver agora. Porque esse top 7 está um pouquinho difícil, né? Tem uma ink completa. Tem uma pen completa. Uma launch completa. MBR também. E a Myles está ali bem no cantinho, né? Apenas com dois jogadores. Galera. Ó. E aí? Olha lá a Ant esperando lá. Olha lá. A Ant esperando, meu. Ah, meu Deus do céu. Devia ter ficado lá no sofá. Estava melhor. Lins. Tentando correr agora. Ah, meu Deus do céu. Lins. E agora, garoto? Vai que atua. Tem aqui uma ink com três eliminações na conta também. Lost. Acerta o primeiro. Tem moto. Vem a derrubando também jogador da Laude. Aqui Kawan. Sozinho. Para tentar fazer a diferença. Arriscou mais uma granadinha para cima da Pen. A Pen aí se complica também. Antissocial cai no sétimo lugar. Laude é o sexto. E aqui Astrid. De um MIBR que pode também surpreender. É. O MIBR pode surpreender nesse finalzinho de partida. Já são onze eliminações na conta. Vem chegando muito bem para essa entrada da safe. Não vão pegar ali esse high ground. Mas a negativa. Tem um cover, inclusive, dessa antena. E aí toma cuidado com o Motoveia, né? Que está na parte de cima. Mas parece que o Motoveia está sozinho. Então isso também dificulta ali para a Pen. Ó, e a Mel nos mandou ali um superchat e falou. Boa tarde. Vim do futuro para dizer que hoje faz cinco anos que o Fluxo não ganha um título. Que isso. Aí é loucura. Que isso. Aí é loucura. Mel do céu. Olha a Mel ali. Que isso, meu. Ó, tem Raoni. Entrou no gás. E vamos ver o que arruma. Porque aqui tem troca. A team só de ditado. E olha a regularidade desses times, tá bom? Tem MIBR no jogo. A Net, os Miners ainda permanecem por aqui. Trepi está sozinho. Último jogador da squad. E quem sabe para fazer a boa ficou difícil. Complicado para ele. MIBR completa. MIBR vem para cima. Avante, meus amigos. Vamos ver o que faz agora. Raoni acertou mais uma vez ainda. Ele tentando fazer milagre. Tentando fazer o impossível. É complicado. Já subiu. Tem MIBR com 13. Vai subir também na tabela. Rigby. Buscou mais uma vez. Tem Stark no chão. Kaká no solo também. MIBR para cima. Para buscar vitória. Biel God eliminado. MIBR. Boa. Garante o primeiro. Boa. É. Então, dessa vez o palco das trocações não vai ser central. E parece que vai ser... Boy, Mala, Bruno e Raque. Caíram aqui com a Miners. É para tentar buscar top 1. Para buscar top 1. Vamos embora, tá? Vamos embora. Raque. Aí tem Nando Nani colocando o Raque no chão. Raoni derruba o Mala também. Tem dois jogadores apenas do timão. E todo mundo que está tentando, está virando o kill para a Miners. A Miners agradece, Astrid. Agradece muito, né? O Corinthians tentou chegar aqui para quebrar essa cal e do nada sumiram, né? A gente está vendo que... Opa. Nike boy, né? Talvez pegue essa kill ali para cima do general. Tem outro jogador também do Corinthians um pouco espalhado. E tem também uma anti social querendo participar dessa trocação, Carlos. Olha, vamos ver o que arruma aqui. A anti pode chegar. Tem o Prox. Ainda sem moedas. Raoni tem 100. Nando Nani também tem 100. E olha uma TKS também brigando dessa vez com a Magic Squad. Olha, se a anti chega, Astrid, pode realmente colocar um pouco de dificuldade para cima da Miners. Mas os caras estão com tanta confiança que eu não sei, não. Não, está difícil, né? Olha, o Nando Nani já está indo para cima. Já chamou ali um para ir junto com ele fazer esse rush. Realmente, não tem moeda. Olha a TKS. Ué, cara. Qual foi? Aí também não... Calma, gente. Calma, calma, calma. E, ó. Só sobrou o Nando. Último jogador da squad. Nando Nani. Sozinho. O último jogador da Miners por aqui. Se movimenta. A anti social com a vantagem numérica. Pode buscar, Nando Nani. É hora de correr. É hora de se afastar. Estava dando tudo certo. Estava funcionando muito bem. Nando Nani. Aperta o passo. Tem moedinhas por aqui também. Já tem 300. Precisa de um pouco mais do que isso. É hora de correr. E tem uma Inko também no minimapa, Astrid. É isso. A Inko também vai chegando logo na frente. Tá lutando. Tem Peter também. Para fazer a diferença. Vamos embora com o Moto. Ele trabalha ali no negativo. Pode arriscar de novo. Tem aqui Gus. Para fazer a diferença. Tem um cara chegando ali também. Tem um chegando ali na briga. Vamos embora. Olha o Gus. Arriscou mais uma vez de carapina. Tem Peter por aqui. Diz que a Rego vem balar para cima dele, Peter. E o Iago no chão. Frois acertou também. Apen com dois jogadores apenas. A Laude tentando se segurar agora. É hora de vencer. Se quer subir na tabela aqui é algo diferente. Precisa vencer essa troca. Razuri acerta a General também no outro canto final. É uma loucura. Uma loucura. 31 jogadores ainda. E a Pen se complica. A Pen se complica. Só sobrou o Moto. O último jogador da squad, Astrid. É meter o pé. Porque se ficar, morre. É isso. Se o motoveia ficar por aqui, vai acabar morrendo. E tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque a gente viu que na parte ali de baixo de Fields, né? Tem a equipe também do NTZ completíssima. Eu acho que está indo para o... Não tem carro. Talvez ali para fazer uma movimentação um pouco mais rápida. Ele tem apenas 300 moedas. Então também não consegue chegar em uma lojinha ali. E salvar alguém também de imediato, né? Teria que procurar um pouco mais. Então a Pen também se complica bastante aí. Com essa partida. É um top 9 ainda. 31 jogadores. A gente viu a Inco batendo de frente com a Netschus Miners. Que mais uma vez consegue aí trazer jogadores de volta para a partida. O negócio está ficando insano nesse final de queda, Carlos. A Miners pode abrir uma vantagem considerável agora, tá? O Ângelo saiu meio de bobeira ali. Sem cover nenhum. Aí facilitou demais o trabalho do Gifox. Garante mais uma kill. Então são duas da NTZ. 30 jogadores por aqui. Aqui Bialgod. Nando X. Razuri. Kaká. Eles com sete eliminações. O Frois também está por aqui. Tem aqui o Lost e o Drax. E o Corinthians com quatro kills também. Eles que apostaram muito alto naquela briga contra Miners. E algumas brigas rolando por aqui. A galera também tentando atrapalhar um pessoal, tá? Tem em general. E Raoni. Dois jogadores da Miners. Agora a Street para tentar segurar esse avanço. É, e a Inco na trocação de frente com a equipe do Corinthians, né? Fizeram esse avanço. Inclusive já pegaram o Prox também por aqui. Então a Inco vem somando aí suas eliminações. E a Nath e os Miners vai ficando meio que presa, né? Dentro desse gás. Enquanto na frente o Corinthians também sofrendo ali pela equipe do NTZ. E a Inco... Galera, a Inco já tem nove, tá? Já tem nove. Dez agora. Também partidaço para subir demais. Razuri com quatro eliminações na conta. Nando X. Razuri. Vinte e quatro jogadores ainda no game. Tem launch aqui com o Kawan. Duzentas moedinhas e sem o Iago. É muito difícil trabalhar sem suporte. Olha, a Miners caiu. A Miners... Só que a Pain também. Aí não. Aí não. Se alguém quer buscar, a Street vem se complicando. É, tá difícil, né? Os top 2 agora sendo eliminados, né? Top 7 e 8 aí na nossa queda. Dá para as equipas, inclusive, que estão ali em top 3, top 4. Agora sim subir um pouquinho mais. Talvez tirar essa vantagem aí para cima da Netflix os Miners. Então dá para aproveitar também esse endgame. Porque são seis equipes agora, 22 jogadores. Mas isso é bem complicado. Porque olha essa safe, né? No meio do aberto, não tem nada ali para se esconder, para pegar um cover. E aqui, antes do céu, tentando marcar a Laude ainda. E galera, você que está aí no chat, não esquece de deixar o seu like, tá? Vamos tentar bater a meta de 5 mil likes. Tem 10 mil pessoas assistindo a gente agora. Então você que está aí assistindo, não esquece, deixa o seu like. E vamos nessa. Tem muita coisa para rolar aqui ainda. Vamos embora. Tem aqui Lost. O Drax está por aqui também. Froi, se prepara. Lost está por aqui. 22 jogadores no game. E aí a Team Solid também. Esse chat é insano. Chat não. Não vou falar nada para o chat. Ah, lá ele, lá ele. Meu Deus do céu. Vamos embora, meu Deus. Qualquer deslize. Qualquer palavra errada. Meu Deus do céu. Vamos lá. Olha o Calan. Como vai tentar por aqui o Kaká. Colocar 7 no chão. Isso, assombrou o Dre. O último jogador por aqui. Uma Inca quebrando tudo, tá? Quebrando tudo também. Já são 12 na conta. É para sonhar com algo melhor na tabela. Será que faz a boa, tá? Será que faz a boa? Aqui tem Bialgod. Não do X. Azul também no game. Kaká está por aqui. Bialgod se prepara. Não do X. Para cima do Ghost. Kaká também. É para completar. A Inca já com 13. Que jogaço, tá? Que jogaço. Vamos nessa. Bialgod está por aqui. Gear Fox acerta a Lost também. O Lost aí machucado. Na verdade, eliminado, né? Eliminado. Só sobrou o Calan. Aí a INTZ também cai. Laude tentando aqui. As trilhas mais difíceis agora para eles. Não. E como assim a gente está no top 5 ainda, né? O Calan não percebeu que o jogador foi finalizado na parte de cima. Então ele está tentando aí jogar tudo que ele tem ali para tentar pegar essa finalização. Mas já teve o player finalizado que era do INTZ. Agora nosso top 4 com esses longe jogadores. Vem aí uma Team Solid com 3 players. Tem a Antissocial ali também pela esquerda. E a Inco, né? A Inco realmente está encaixando todas as balas nesse momento. E está com uma vantagem do Médica aí que são os 4 jogadores. O Kaká com 5 kills. Os caras vêm muito bem. É para fazer a boa. Tem aqui o Cauã ainda. Segurando. Mas é difícil. Para descer aí é complicado demais. Tem aqui a Team Solid. E também de novo na regularidade, né? Meu Deus do céu. A regularidade desse time da Team Solid é loucura. É loucura. R7. Aí o jogador se prepara. Tem o Inco também. Quem vai encostar um pouco é a Team Solid. Só que olha a Inco, meu Deus. A Inco está brincando de jogar nessa partida. Bialgod. Tentou de novo. Nando X. Coloca o Guaxa no chão. Sazuri também. Meu Deus. É só Inco que aparece. Eles aí já com 15. Para cima. Avanti. Meus amigos já são 16. Que partida. Que partida. Agora não pode perder. É para vir para cima. Não pode. Não deve perder. Bialgod. Aí o jogador respira fundo. Meu Deus do céu. É o Kaká. Para cima do Tatu de novo. Bialgod. Completa mais uma vez. Nick ainda dá jogo. São 17 que usa conta para completar mais uma. Já são 18. Já são 18. Olha o Kawan. Será? Olha o Kawan. É um 3x1. Kawan. Completamente exposto. Deu Inco. Boiazão. Marca. Boia. Inco. Num boia. Não achou errado. Mas que realmente está ali caindo com o fluxo. Meu Deus. Raoni. Calma Raoni. Deixa o amiguinho brincar garoto. Raoni. Acertou primeiro. Tem aqui general também. Nando Nene acertado. De novo tem Miner sofrendo. Meus amigos. Quem gosta disso aqui demais é a Inco. Raoni. Tenta recuperar por aqui. Tem general. Avança. Vai salvar o seu companheiro. Deu tempo ainda. Ih. Perdeu mais um jogador. Olha a Miner se complicando. Olha a Miner se complicando. O Corinthians vem levando aí. Jogadores. Tentando também com 3 agora. Bruno eliminado. O Mala está no outro lado. O Mala está no outro canto ali. Achei que o Corinthians estava vindo ali completinho. Mas não. Raqui. Tentando ainda. Tem ele e Nike Boy nesse confronto. Vem para cima do Mala. Do Raqui na verdade. Raqui acertado. Tem o Bruno voltando para o jogo ali. Ué. Só sobrou o General Astrid também. Que isso? Eu vi que alguém derrubou o Raoni ali. Tem o General Vivo e alguém do Corinthians, né? Que está dando suas balas longa distância. É o Nike Boy, né? É o Nike... Mas como ele acertou isso aí? Ó. Dois jogadores. O Nike Boy vai vir. Nike. Garoto. Vai que é tua. Só que aí o General já traz o Prax para o jogo de novo, né? Olha aí. Galera, é isso. Olha o dinamismo da partida. Nike Boy. Tentando parar os jogadores da Miners. Nike Boy se afasta um pouquinho. A Inco comprando briga também contra o Fluxo. Nike Boy. Gelo feito. Se protege. Tenta sair daqui agora. 41 de vida para ele apenas. Tentando sair. Tentando ir embora. Acelera o Nike Boy. Traz o Rack de novo para o jogo. Está sendo perseguido ali. Mas ainda assim, ajuda o time do Corinthians voltar completo, Astrid. É. Quase ali com o Nike Boy. Fez uma trocação boa, né? A gente viu que tinha dois jogadores da Miners nocauteado. E ele está dando trabalho, né? Porque ele foi para um lado, foi para o outro. E a Nath e os Miners ainda na cola dele. Mas a Miners está ali, acho que, com três ou quatro jogadores nesse momento. Então, se vem um pouco mais tranquilo agora na partida, né? Com a equipe completa mais uma vez. E o Nike Boy, quem sabe, né? Se o general vir sozinho, o Dono Nine ainda pode garantir um abate para cima aí dos players. Nossa senhora, que trabalho que está dando o Nike Boy. Eu já teria abandonado. Ó, o Nike, o Nike. Para cima. Nike tentou, só que o Dono Nine completa de 12. Finaliza a Miners com... Fluxo. E o Fluxo, a primeira vez com essa trocação, levou ao melhor. Vamos ver se agora a Inco consegue sair aí com essa trocação. Ih, rapaz. O MIBR já tem 10. O MIBR que veio já de buia hoje. A primeira queda foi muito boa. A segunda queda ruim. E tentando encaixar essa terceira partida. Aqui, Ribe. Vem para cima. Vamos embora. Tem aqui Stark também. Para quem sabe fazer a diferença agora. E o Gais nas costas, Astrid. Não tem jeito. Tem que fazer esse avanço. É, parece que o MIBR desistiu, inclusive. Perceberam o avanço que o Gais ia fazer. A trocação não era boa. Decidiram realmente recuar e pegar essa parte mais de cima aqui da safe. Para fazer a marcação da equipe da PEN. Que vai sim ter uma dificuldade de chegar nessa safe agora com a marcação deles. É, galera. Vamos ver o que arruma agora. Tem a PEN também. Enquanto o General no outro canto derruba o primeiro jogador. Uma Inco. Olha a Inco também. A Inco que veio de uma queda muito boa. Cai para o fluxo. Tem General no solo. Complicou. Nando 9 Prox. Tem dois jogadores apenas da Miners. General voltou para o jogo. Dá tempo ainda. Tomou nas costas o jogador da NTZ. Olha a Miners. Já com 10 kills na conta. Meu Deus. Vai ser difícil para essa Miners, Astrid. Porque a gente vê alguns times tentando. Só que a Miners não erra. A Miners não erra. Nenhuma partida. Nesse Calahari. A gente viu que apenas ali naquela trocação com o Corinthians. A Miners teve quase ali no desfecho ruim. Quase foram eliminados. Mas se recuperaram muito bem. E progrediram até esse finalzinho. Já estão nesse top 5. Está ali com os três jogadores. O fluxo também está em uma partida muito boa. Mas aí também tem uma pain. A pain no top 3 da nossa tabela. Chegando também para esse endgame. Vai ser aquele final que a gente curte. Que a gente gosta de novo. E olha o Bruno aí. Olha o Bruno ainda. Vambora, Brunão. Bruno querendo quebrar o jogo. Garoto, eu estou com você. Eu estou com você. Vambora, Brunão. É para quebrar tudo, tá? Eu sei. Narrador não pode torcer. Mas nessa aqui eu vou torcer para o Bruno. Vambora, Bruno. Vambora, vambora, vambora. Tem aqui o Rigby. Stark também no jogo. Pitbull acerta a Motoveia. Coloca ele no chão. General. Já se movimenta. A Miners com 10 eliminações. Fazendo um jogaço. Realmente como gente grande. Gus. A pain ainda permanece por aqui. Tem um fluxo também tentando uma redenção. Tentando sair daquela décima posição. Que não é o lugar do fluxo. 15 jogadores ainda por aqui. E galera, você que está assistindo aí. Não esquece, deixa o seu like. Vamos tentar bater nossa meta de 5 mil likes. Temos 4.600. Faltam 400 apenas. Ih, o Bruno morreu. O Bruno morreu. Não deu ali para o Bruno. Enquanto o Rigby vem para cima. Perto ali do inimigo. O Rigby acerta. O primeiro tem Ítalo no chão. A pain se complica. E o MBR toma também. Tem Stark no solo. Acaba caindo o jogador do MBR. 15 eliminações. Meu Deus do céu. O MBR e a Astrid tem que tentar atropelar por aqui para encurtar a distância. Vamos ver se eles vão conseguir. Estão muito bem na partida. Já tem mais de 14 abates. Só que agora o final vai ser complicado. Tem o fluxo também que está com seus 4 jogadores. E o Manet e os Marnas. Mas parece que o fluxo vai tentar fazer a entrada para cima ali da NET e os Marnas. Mas acabar ficando no meio desse sanduíche porque o MBR vem nas costas. Bop sentou ali a recuperação. Tem que fazer esse avanço. Agora tem Boot por aqui também. E aí, galera. É tudo em aberto então. Vamos nessa. Boot. Aí o jogador respira fundo. Tem Ju por aqui também. MT7 olhou. Calma. Conferiu para fazer a boa. Aqui Rigby. Eles já com 15 kills na conta. São 11 jogadores ainda por aqui. Arriscou mais uma granadinha. Passando vazio. Não acerta tão bem. Agora sim para cima da Miners. General. Ele tem carapina. Para quebrar quem sabe o game. E o Nando Nine também. E aí eles esperando. Aguardando o próximo passo. Esperando o erro do adversário. Só que o gás não para. São 15 segundos para isso aqui se fechar. Manda um salve ali para o Guilherme. Também se tornou membro aqui da GWL. Guilherme. Tamo junto. E olha o Nando. Aí o Nando daquele tempinho. Arriscou de novo em mais uma granada. Astrid. E não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Agora a direção é uma só. Porque esse gás vai começar a fechar. E ainda são essas três equipes. E olha o Nando Nine. Meu Deus do céu. É aquele final que desequilibra. Nando Nine. Acertou aquela primeira bala. Fez a boa. Tem Prox por aqui também. Gil. Acerta o Prox Glocker. E no G1 tem jogo ainda. Nando Nine. O último jogador da squad. Olha o Stark. Para cima do Nando. No lança que quebra tudo. Tem o Fluxo para aproveitar também. É aquele 4x4 sincero. O MIBR tem 18. Meu Deus. Que partida do MIBR. 18 eliminações. Está aqui no chame. O Fluxo vem. Para cima. Para cima. Para cima. Aparece o bicho papão dentro de game. João. Arriscou mais uma vez. Buscou. Ainda tem jogo. Ainda tem game. É um 3x2. É um 3x2. Ainda tem jogo. É um 2x2. Meus amigos. Olha como o jogo muda. Olha como o jogo muda. Vem para cima do MT7. João. Zig zagueou na frente dele. Para cima João. Para cima João. João não para. Arriscou de novo. MIBR vem. É para buscar a vitória. Gil acertou do outro lado. Virou x1. Virou x1. João. Para cima. Descarregou. Vambora João. Vambora garoto. Olha o João. É para quem sabe quebrar tudo. João. Bateu no peito. Chamou a resposta. João. MIBR. Boa. É dobradinha. Junto com a Bainez. Até achei que a MIBR ia cair com eles. Mas não. Ele voltou. Estão muito... Inclusive. E vem para confronto. Não pode vacilar. Tem que fazer a boa. Vambora. Aí Bialgod tentou a primeira. Passa no vazio. Não acerta também assim. Tentou de novo. Gelo feito. Se protege. Bruno fica na contenção. Nando X. Arriscou na granadinha. Para tentar buscar jogador do Timão do outro lado. E a Inco está com a confiança também junto com eles. O Razuri está por aqui. Tem que tomar cuidado. O Kaká. Nando X na verdade. Nando X. Acertou também. Vem para cima. Kaká. Acerta a mala. Coloca o primeiro no chão. Bialgod chegou. A Inco vem para um atropelo. O Corinthians tentando ainda. Bruno. Tentando meter o pé. Ficou difícil. Complicado. Nando X. O Corinthians vem ali se complicando. Nike boy. Ih. Manda de cara com a NTZ. Nossa. Não. Não. Complicou muito. Quatro de vida para o Nike boy. Seis agora. Tem que fazer milagre. Nossa. Meu Deus. Meus amigos. É na diversidade onde conhecemos os monstros. Nike boy. Acertou por aqui. Tem jogo ainda. Astrid. Ele salva o mala. Mano. Mano. Eu estou impressionada. Meu Deus. Nike boy. Eu jurava. 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 Agora que o Nike boy ia ser finalizado. Estava com oito de vida. Oito de vida. E acertou esse balaço para ser o jogador da equipe. Manda essa trocação do Corinthians. E também uma pen. Então pode ter o enfrentamento dessas duas equipes. Enquanto aqui tem uma Team Solid e uma IBR indo para cima. Olha. O Rigby vem. O Moto acerta o hack. O Rigby vem. Aí ele naquele. Ih. Aí só sobrou o pitbull. E o IBR vem numa partida boa. Numa ruim. Numa partida boa. Numa ruim. Aí dificulta. Aí não chega, né? Quem agradece é a Miners. Só que ainda tem jogo. A Team Solid tentando também aparece a Miners no nosso minimapa. O Corinthians perde o jogador. Só que rapidamente traz ele para o game. A Team Solid querendo explodir agora. Querendo explodir agora. Nando Nine. Aproveita. Coloca o Rigby no solo. Nando Nine também dá bala na Team Solid. Olha a Miners aparecendo. As três de encaixou. Eles não estavam aparecendo até o momento nessa partida. Estavam um pouquinho ali quietinhos. Mas explodiram nesse confronto, né? Que estava acontecendo a Team Solid com o IBR. E aí o pitbull vai ficando meio solitário. Meio difícil escapar dessa Netshoes Miners. Então o IBR cai nesse top 9. E agora a Team Solid já sabe, né? Que tem uma equipe chegando na parte de baixo. Vamos ver se a Miners vai querer recuar. Eu acho que eles recuam. Não vão rotacionar pela região onde estava a Team Solid. E o jogo vem se desenhando para eles, né? De novo. Sim. O jogo se desenha muito bem aí para Miners. A gente tem uma Magic Squad com oito eliminações, mas estão fora dessa disputa. A Ant também está um pouquinho fora. A Inco que pode quebrar agora, mas precisa de mais eliminações. Porque precisa cada vez mais encurtar distância. Se quer alguma coisa melhor, tem que encurtar distância. Quem também precisa fazer a mesma coisa é a PEN. Team Solid já com sete. Tem a PEN com oito kills também. Guns ainda sem eliminações, mas pode quebrar nesse finalzinho. Tem o Bops avançando de carro. E o Fluxo com dois jogadores aí dificulta demais, Astrid. Porque vai chegar ali no final de jogo, inclusive, bem povoado. É, o Fluxo agora não tem muito o que fazer, na verdade, né? Apenas com dois jogadores tiveram ali dificuldades no início. Apenas o Bops e o Gil agora para tentar ali só segurar realmente. Talvez o Bops pode ir nessa lojinha, trazer mais um jogador de volta. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com essa aproximação. Porque logo na entrada pode encontrar uma Miners, como também aí uma equipe da Team Solid. Vão chegar um pouco desfalcados, mas ainda podem chegar muito bem, quem sabe, para o endgame. Inclusive, tem aqui a Magic Squad indo para cima do Antissocial. E a Pen perdendo os jogadores também no outro canto, né? Olha o Nike. Aí o Nike na parte de cima atentou também. Olha a Inco também, tá? Inco derrubando os jogadores. A Pen. A Pen sofreu, só sobrou a Motovén. O último jogador da squad. Se prepara, sem vacilo. Vambora, garoto. Olha o Kawan. Coloca o Bite também no chão. 24 jogadores agora. Motovén tenta se recuperar. 230 de vida para ele. Sem vacilo agora. O Fluxo com dois jogadores também. E olha como ninguém centraliza na próxima. Não tem muito aí lugar para ficar. E a galera espera resolver ali. Resolve esperar até o último momento, Astrid. É. Ali, a Team Solid pode entrar muito bem nessa safe. E marcar a Netflix Minds, que também teria uma entrada segura. Então, eles podem aproveitar desse posicionamento. Enquanto aqui, a gente está vendo um Antissocial apenas, né? Com dois jogadores nessa trocação com a Magic. E o Gai ali que vai se fechando. Galera, o Gai tira muita vida. Incomoda muito. O Ângelo mais ainda, né? Doze kills aí para Antissocial. São 19 jogadores vivos. A Inco de novo. Galera, a Inco aparece, tá? A Inco aparece. Nando! 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 Naquele lança. Para cima. Bielgode também. Hoje é dia da Inco. A Inco vem quebrando tudo por aqui. Finalizando os jogadores. Já são 15. 15 jogadores aí no game. 13 eliminações para a Inco. Eles fazendo a boa. Nando X acertou mais uma vez. 13 kills. Astrid vai encurtar demais. Vai encurtar muito essa distância. Já tem 13 eliminações. A Miners aí tem 5 até o momento. Mais vantagem. Agora a Team Solid completamente finalizada pelo Nando X. Top 5 na tela. 15 jogadores que eu falei. A Miners conseguiu ficar muito bem posicionada. Talvez a próxima safe ainda feche ali mais próxima a eles. Então eles podem ter essa vantagem no finalzinho. A PEN se recupera no final. Então tem uma dificuldade. O Gus conseguiu chegar naquela casa. Vai ficando dentro da zona segura. Aqui também tem um monte social com os dois jogadores. Conseguindo ali se posicionar muito bem. Olha, tento ali. Achou. Um joelho para fora. Aproveita demais. Galera, a Inco vem para quebrar tudo, tá? Vem para quebrar tudo. É hora de quebrar o jogo. Vambora, garoto. Vambora. Vamos lá. Aí, Biel. Recupera por aqui. Se arma também. São nesse momento 14 jogadores. Eles com 14 eliminações também. É hora de vir para cima. De sonhar com algo melhor aí. Para buscar, quem sabe, encurtar esse jogo da Miners. Eles com 5 eliminações. Nando 9. Acerta o Ângelo. Finaliza já com 6 agora. Tentando buscar ali um posicionamento melhor. Usou o TP. Dropou em cima da PEN ali, Astrid. E muito bem agora, né? Usaram esse TP para conseguir subir onde estava a PEN e dentro da SAFER, que vai favorecer demais aí os jogadores da NET e os Miners também no finalzinho dessa partida. E aí, só o Moto veio da equipe da PEN viva agora. O Moto tentou. Sobrevive. Aqui um top 4. Moto tenta voltar para o jogo ainda. Nando 9. Acerta o Nando X. É, o Nando X que ajudou ele naquele momento. Que sabe de nada dessa vez. É isso. Que é isso. Ingratidão, tá? Olha o Moto. Tem Raoni colocando o Dando X no chão de novo. Raoni finaliza. A Inko nesse momento com 3 jogadores apenas. Mais 15 kills na conta. É jogaço. Tem Netto's Miners aqui também. 8 kills para os caras. Num posicionamento muito bom. A PEN na regularidade. Moto vem ainda no jogo. Antisocial permanece com o Inks por aqui. 13 kills também. Vai ser aquele final eletrizante. E são 20 segundos, Astrid, para tomar a melhor decisão da vida. É, agora o momento se complica. A Inko já começa a rotacionar. E lembrando, desse top 4, o top 3 da tabela tá aqui, tá? Netto's Miners, PEN e também a Inko aí nesse finalzinho de partida. Bia, o God tentou algumas valinhas. Passam ambas aí no vazio. Recupera agora. É hora de vo... Ué, o carro não subiu. Porra, louco, cara. E aí, Razuri? Acerto aquele capa também. Vambora, Razuri. Vambora, Razuri. Se protege. Meus amigos, a safe não para. A safe não perdoa. A safe não... Meu Deus do céu, e o Moto Vé também. O Moto Vé não perdoa. Vambora. Raone. Vem tentando por aqui. Kaká no chão. Garantiu mais uma vez o Moto. Moto. Ele consegue pelo menos um top 3. Se tranca. Ele não sabe que tem mais um jogador. Ele caiu para o gás. Ele achou que... Ele achou que era top 2. Voltou. Meu Deus, voltou. Ah, ele mudou de opinião. Olha o Moto. Voltou para o jogo. Moto Vé ainda está por aqui, garoto. Vambora, garoto. Vambora. Para fazer milagre ao Moto. Ele fala, não, eu vou para o gás. Ai, meu Deus do céu. Desistiu, desistiu. Só sobrou o Lins. Último jogador por aqui. Ele não queria dar kill de forma alguma. Lins, tenta parar dessa vez a Miners. A Miners vem ali para fazer buia. Para vir para a vitória de novo ao trem. Boia. A trocação acontecendo também ontem. Só que a Laude recuou do posicionamento. Só que dessa vez quem está... Se lançaram as trilhas no meio da confusão. Precisa vencer. Precisa vencer. Vamos lá. Razuri. Aí o Kaká está por aqui. Vai tentar colocar o Razuri de novo no jogo. Se movimentou para fazer a diferença. Bom. Ótimo. Ótimo trabalho do Kaká. Coloca a Razuri de novo no jogo. Vem para cima. Olha o Kaká. Coloca a Bobs no chão também. Gil no solo. A Inco vem para cima buscando as eliminações. Se, olha, se destacam demais. As trilhas saem de uma adversidade muito grande. Se mantém o jogo. É, o Razuri chegou muito bem ali, né? Já chegou no Cauteano, mas foi pego. Então, fazendo esse multidão para cima daí. Vamos lá. Tem aqui o Nando. Aí o Nando daquele tempo. Tem Nando Nine também do outro lado. Colocando o Seven no chão. E aí, ó. Aí o Nando X. Se prepara. Vambora. Sem vacilo. Aquele lance tem que cantar agora. MBR também aparece matando os jogadores do outro lado. Razuri. Tentou por aqui. Para parar geral agora. E olha como também a Miners interfere nessa briga. A Magic Squad sofrendo de todos os cantos. Aqui, ó. Só sobrou o Dre. O último jogador da Magic que era suporte. Estava um pouco mais atrás. Por isso que ainda sobrevive. Vamos lá. Tem aqui o MT. E ele tem que acabar caindo também. Num top 11. E a TKS com 6 kills. Quem sabe a 3DS é a partida. Olha, pode ser a partida. Agora vamos ter esse confronto com a equipe da Loud. Mas o Geyser se fechando e já tem os treks ali nocauteados. Então não sei se a equipe da TKS vai querer ficar por aqui. Mas parece que sim, Carlos. Ó, aí o MT então. Ih. Agora é colado na Loud, hein. Coladinho. Olha como são as coisas. Eram 4 jogadores. Donada 1 com 8 de vida. Nenhum. Olha como são as coisas. TKS foi. Que loucura. E a Tins. Olha a Tins. Olha o de Astrid. Ele sim, muito bem. 9 kills. E só o Guaxa aí já tem 6. 6 renúncios para o Guaxa. Estão tentando marcar ali a Loud, né. Que estava nessa trocação com a TKS. Olha a Inco também pegando jogadores da Antissocial. Que foi finalizada aí nesse top 9. E agora a situação da PEN é um pouquinho mais difícil ou não, né. Porque podem lhe marcar a trocação da equipe da Inco com o MIBR. Ó, tem que mandar o seu avisão para a galera do chat aí, pessoal. A nossa meta era de 5 mil likes. Já batemos a meta, passamos da meta. São mais, gente. Está com mais de 6 mil likes. Então muito obrigado a todo mundo que chegou aí. Deixou o seu like. Obrigado de verdade. Vocês são sensacionais. Estamos juntos. Aqui tem Bialgod. Último jogador da Inco. Agora é hora de se guardar um pouquinho. Tem uma toveia derrubando o Pitbull também. Loud com 5 abates naquele jogo que parece que agora vai encaixar. É hora de segurar também. Isso aqui é um top 8 ainda. Stark. Vem nesse confronto contra o jogador da Inco. Tomou na passagem. Ficou difícil para ele. Sem vacilo. Olha o Bialgod. Acertou mais uma vez. Stark completa a Magic. Que cai top 8. Top 7. Fica com a Inco. E a Miners agradece muito, Astrid. Agradeceram muito essa trocação, né? A equipe da Netshoes Miners. Que ficou ali quietinha, a longa distância. Atrapalhando com a... Quando estava acontecendo a trocação com a Magic. Agora encosta. Entra nessa safe. E chega aí contra o MBR que está só com dois jogadores. Então dificulta um pouquinho para o MBR que tem que se esconder agora. Olha, a Miners ainda sem tantas eliminações, né? Então a gente pode ter aí, quem sabe, uma penha explodindo e encurtando a distância. Pessoal, a gente viu que a distância não era tão grande. A Miners protegendo aquele primeiro lugar. E como protege, tá? Como protege. É um time que quando chega no topo é difícil demais de sair. Peter. Olha que Stark no chão. Tem aqui, General. Eles não têm errado aí nesse dia. Ah, Tim. Sorry. De Konami pegando fogo do outro lado. Também vai encurtar a distância na tabela. A tabelinha vai estar muito em cena daqui a pouco. Estou curiosíssimo para ver nossa tabela. Nando. Aí, Nando. Nando olhou ali e conferiu. Tem MBR caindo no top 6 também. A Team Solid sofrendo. Dois jogadores no chão. Meu Deus. Olha essa Miners. Olha essa Miners. Um atropelo. A Miners vem para cima. Nick. Só tem Nick. Trap. Trap sozinho. Último jogador da squad. Acertou mais uma vez. Fluxo está por aqui. Trap. Tento ainda. Está no chão de novo. O Gaze incomoda muito. A Team Solid perde. Mas um jogador Laude permanece com um 6 que usa a conta. E aqui a Nath os Miners. Aqui a Miners. Tem também a Pain para esse confronto. Tem aqui Gus. Arremessou a primeira. Tentando buscar eliminações. E o Fluxo sofre também. O Gaze incomoda muito. A Astrid é hora de correr. Tem que correr agora. Não adianta ficar ali tentando marcar essa saída do Fluxo. Porque vai ser difícil talvez a entrada na safe. E quem pode se aproveitar disso é a Pain. Só que a Pain vai ter que ganhar essa trocação com a Laude primeiro. Para pensar na trocação depois com a equipa da Nath dos Vines. O Iago deu aquela movimentada. Tem a MT caindo para o Gaze também. Incomoda muito o Gaze nesse momento. Laude querendo encaixar o jogo. Precisam, tá? Precisam e precisam muito. Vem para cima agora. A hora é agora. Vamos nessa. Iago. A Iago tenta vir para esse confronto. Buscando de novo. Gus acerta a Lost. Tem Iago também no chão. A Pain fazendo a boa. Enquanto aqui o Fluxo permanece no jogo. Galera, a Pain tem 9, hein? A Pain tem 9. É hora de encostar. Buscou de novo. Acabou caindo. Só sobrou o Ítalo. Sozinho. Abandonado. O último jogador da Pain por aqui. Laude cai. Quarto lugar para eles. Tem Nath e os Miners de novo. Meu Deus, olha essa Miners. Não erra nunca. Não erra nunca. Já são 7 na conta. Quatro jogadores para esse finalzinho. É hora de encurtar. É hora de dar mais bala. A Miners vem. É o trem, meus amigos. É o trem. Para cima. Para cima. Nath e os Miners vem para buscar mais eliminações. Encaixou o jogo. Vem em 150 no corpinho. Bala para cima dele, Raoni. Para cima dele. Gans tenta permanecer ainda no jogo. É difícil. É complicado. Nath e os Miners vem para cima. É hora de parar ali. Tentar pelo menos. A Pain está completa também. Gans acabou tomando na passagem. Tem Ítalo por aqui. O Peter está voltando ainda sem nada. A Motoveia também. Motoveia também. Ítalo na parte de baixo. O gás vem se fechando. Tem que se armar o quanto antes a trilha de vir para o confronto. Tem que vir para esse confronto e vai ser muito difícil. Porque a Pain acabou de voltar para a partida. Não tem muita coisa. Só que o Prox está com nada de vida e foi para cima. Meu Deus. Meu Deus. Olha como o jogo muda. Peter. Para cima, garoto. Aí Peter tentou. Só sobrou a Motoveia. Último jogador da squad. Tentando ainda. A Miners vem. De novo. Goia. Nétios Miners. Nétios. Pelo que eu estou percebendo ali, a Miners vai cair sozinha. Então não vai ter... Vamos lá, pessoal. Vamos embora então, tá? Kaká. Dá aquela olhada ali. Espera um pouquinho. Hora de fazer a boa. Kaká vai arriscar. Tem que garantir kills. Precisa vencer a trocação. Razure. Acertado. Razure no solo. Ih, aí não. Kaká. Último jogador da squad dificulta muito o Fluxo. Acabando com sonhos também. Quem gosta demais disso aqui é a Miners. Só que o Kaká ainda no jogo. Olha o Kaká. O Razure voltou para o game. Vamos embora, Kaká. Vamos embora, garoto. É hora de brilhar. Kaká. Tentou mais uma vez. Não. Aí não. O Fluxo vai voltando com os quatro jogadores de novo para o game. Kaká. É tentar fazer milagre agora. Vem o Fluxo para cima. Num 4x1. É só questão de tempo. Kaká no chão. Eles precisavam demais atropelar. Mas o Fluxo que leva melhor. É. O Fluxo conseguiu fazer uma boa marcação para cima da equipe da Inco. 9 eliminações para eles, inclusive. Eu acho que a Inco tinha talvez a opção de tentar aguevar essa trocação. E tentar entrar pela safe. Que ia ser mais difícil. Porque era uma região mais aberta. Então tentaram garantir essa trocação. Foram para cima ali mesmo. Não conseguiram. E cai muito cedo nesse top 9. Com 4 abates nesse momento. Tem também a equipe da Team Solid pegando jogadores antissocial. Tem também a equipe do NTZ tentando fazer essa travessia para a safe. Muita gente, na verdade, chegando nessa região aqui de floresta. Então temos ali Team Solid, TKS, antissocial também. Todo mundo podendo se encontrar agora. Pessoal, quem está amando esse jogo é a Miners, né? Os caras aí estão amando esse jogo. Porque estão ali, ó, tranquilos. Sem precisar muito. Muito. Só tranquilo. Na boa. Claro que agora tem briga, né? Olha isso, cara. Olha isso. Afastou com a granada. Derrubou na bala. Raoni. Na hora que tem que resolver, também resolve. MT7 derruba a general. Coloca ele no chão. Fez a parte dele também. Nandunayne. Aí Nandunayne um pouco splitado, tentando fazer a diferença. Descarregou. Tem Gil acertando Raoni também em outro canto. Nandunayne. Espera. Prox está por aqui. Encontra. Meu Deus do céu. Aí é louco. Aí é louco. A Miners hoje, a Astrid, veio para sair daqui. Campeão. Nossa, não tem como. Olha esse Prox jogando, né? Que bala ali para cima da equipe do Fluxo. Virou um 2x2, cara. Vamos ver ainda se o Fluxo faz alguma coisa. Será que reverte? Será que reverte? Olha o Nandu. O Nandu tirando uma de MP40. Meu Deus do céu. Olha o Nandunayne. Acertou. Vem de MP40. Prox também. A Miners vem para cima. E encaixou o jogo. Encaixou o jogo. Vai voltar ali. Traz Raoni de novo para o game. Eles muito, mas muito bem. Claro que tem uma Team Solid também que pode encostar. Claro que tem uma Pain também. Só que a Miners não tem errado, Astrid. Os caras estão bem demais. Quando parece ali que alguma equipe vai conseguir fazer a finalização da equipe da Miners, eles conseguem reverter muito bem a situação, né? Em questão de bala mesmo, como a gente viu ali o Prox, parando jogadores do Fluxo. Ou também o Nandunayne, ele conseguindo trazer ali essas eliminações e trazer todo mundo de volta para a partida, que é o mais importante. Agora talvez seja um pouco mais difícil essa rotação, porque acabaram de ficar atrasados aí dentro dessa save e vão ter que fazer essa passagem e já são marcados, né? É, e o Gais também incomoda muito. O Gais tira muita vida. O Raoni vai tentar voltar para o jogo. Será que volta? Sei não, hein? Sei não. Acabou caindo para o Gais. Tem aqui Nick. Eles com 6 abates. Eles com 6 abates na conta. Tem aqui a Team Solid, o Fluxo cai e também top 7. Quem derruba eles é a TKS ali, tá? Vambora. Olha a T.S. A TKS vem para cima, é hora de fazer a boa. Nick chegou pertinho, é hora de garantir mais eliminações. Team Solid sonhando ainda. Para quem sabe quebrar nas últimas partidas. Nick. Nick, para cima. O Seven caiu com a própria granada e não. Não, na verdade é Seven. Seven, não Seven. Tem aqui Nick. Eles sim na tela. Nick vai tentando. 7 eliminações para eles. O Seven... Ué? O W matou o Seven. Para quê? Para quê você tem inimigo, né? Se você tem um amigo assim. Para quê? Nem precisa, você é louco. Que isso, cara? Vamos nessa. Aí tem Guns. A Pen permanece no finalzinho, só que acho que eles não esperam, né? Que tem também uma Miners aí no jogo. Meu Deus do céu. Caiu. A Miners aí, ó. É, caiu agora um pouquinho. Mas eles ainda conseguiram fazer uma queda muito boa. Faz uma queda muito boa. Aqui o Guns. Aí Guns vai tentar de lança para fazer a diferença. Vamos embora então, garoto. E tá lutar por aqui também. Guns acerta o Guaxa. Coloca mais um no chão. Será que a diferença dessa vez encurta? W. Olha o Lio. Eliminado também já subiu. Tem aqui a TKS com 10. Dois jogadores. Será, pessoal? E aí? Falta aquele buiazinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aquele buia da esperança. Aquele buia para mudar o jogo. Tatu. Tentou de novo. Vem ali de carga extra. São nesse momento três times. Três times. Sete jogadores por aqui. Olha o Tatu. Entrando ainda. Zigzagueou na frente dele. Mais um gelo feito. Se protege sem vacilo. Tentou. Italou. Completa mais uma vez. Aqui tem Delta. Eles aí com 10 eliminações com dois jogadores. Sem quebrar tudo. Vamos embora. Tentou de novo. Olha a Pain. Moto V acertou mais uma vez. A Pain vem para cima. Olha o Delta. Olha o Delta. 150 no corpinho. Bala para cima dele. Bem. Boia. Pain. Fatoru Buia. Fica com a vitória dessa vez. O Ítalo caindo muito próximo da equipe da Laude. Então também pode acontecer. É interestário no topo. Óbvio que ainda não acabou. A diferença é muito baixa para a equipe da Pain. Que também vai fazendo um jogo bem controlado. Pode quem sabe quebrar também, né galera. Pode quebrar também. E aqui tem Ângelo. Jogadores aí. Todos da antissocial. Contra a Laude. Naquele confronto. Que também vem muito interessante. Olha o Gus. também se envolvendo na briga. Gus aproveita. A Pain fazendo a diferença também. Coloca o dedo nessa troca. Ângelo tentou aquele lança passando vazio. Tem R7 por aqui também. Ih, Byte caiu com a própria arma. E não, Byte. Aí não, Byte. Só que tem R7 para completar também. A Pain vem chegando. Astrid pode atropelar todo mundo. Pode atropelar todo mundo. porque vai chegar no excelente momento da trocação e já chegou. Na verdade, o Mi BR que chegou dando essas balas lá de baixo. Que isso? Vamos lá? Ih. Eu acho que sobrou apenas um jogador dentro do céu ou ninguém, né? Todo mundo morreu. Agora, se talvez o Mi BR vai querer fazer loot, aí pode dar de cara com a Pain lá em cima. Então talvez, não sei se é uma boa movimentação que o Mi BR vai tentar fazer. Que loucura, velho. Que loucura, ó. Aí tem Gus. A galera estava brigando. Chegou gente de todo lado. Todo mundo morreu, Astrid. O Mi BR estava lá longe, né? E fez ali essa trocação não ser boa para a Pain, né? Porque a Pain poderia pegar, mas se a Byte não conseguiu. Só que como eu falei, o Mi BR rotaciona nessa região e agora acaba batendo de frente com os jogadores. Ó, vamos lá. O Gus tentando por aqui também. A Pain que precisa vencer essa briga. Vamos lá. Tem aqui o Gus, ó. Vai arriscar na granadinha. Primeira. Vamos embora, então. Eles que precisam, para sonhar com o título, ainda precisa sair aqui como vitorioso. Gus, buscando. Tem o Mi BR, que é sempre também um time muito agressivo. É um time que sabe como jogar. Tem aqui o Ítalo. Aí a Pain. Com a primeira eliminação nas mãos do Gus. Moto V acerta a Rigby. Tem jogo ainda, meus amigos. Tem jogo ainda. Ítalo vai arriscar para cima do João. Acertado também. Mi BR que sempre coloca pressão. Se cai agora, se complica, hein? Se cai agora, se complica. Betisboa. Tentou para cima do Gus. Vem buscando o Moto de novo. Aproveita. Só sobrou Stark. Último jogador do squad. Stark. Meu Deus. Meu Deus. Olha o Stark. Para cima, garoto. Stark. Zigzagueou na frente dele. 40 de vida. 50 agora. Tentando voltar com o EP. É difícil. É complicado o Peter. 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 Para cima dele. Para cima dele. A Pen com 5. Astrid. 5 eliminações. Mais uma trocação por um fio aqui que a equipe da Pen também não é finalizada, né? O BBR trabalhou muito bem esse avanço. A gente viu ali com o João garantindo esses nocautes. Na proximidade também ali com o Pitbull. E quase reverte tudo. Mas a Pen ainda sobrevive com o Peter e o Moto Véia. Podendo aí voltar para essa partida. E olha também o Corinthians sendo dizimado ali pela equipe da Inco. Caindo na oitava colocação. Então a gente já chega para esse top 7 com 23 jogadores. Galera, é... Olha, um jogo insano. Um jogo incrível. E a Pen vem colocando mais um tempero nisso aqui. Parece. Do jeito que está indo aqui. Parece que vamos descobrir campeão só na última partida. O Peter traz todo mundo. Gus e Ítalo voltam para o game. Voltam para o jogo de novo. E olha, só para passar para vocês também a tabela. Os MVPs que foram MVPs aqui na Copa das 4 edições. Então na Season 1 foi o Nando Nine. Na Season 2, Raoni. Na Season 3, o Drax. E na Season 4, o Moto Véia. E aqui podemos ter uma repetição. Porque o Moto Véia jogou demais. Jogou demais. Estava em primeiro lugar aí. Um primeiro lugar muito à frente dos adversários. Então quem sabe podemos ter ali repetição nesse MVP. E o Moto Véia pode de novo ser aqui MVP da GWL. Astrid, TKS encaixou. Sete kills. TKS encaixou, né? Quando eles encaixam o game deles, não tem praticamente quem para. Só que olha a Pen. Toma cuidado, hein? É, a Pen. Se quer título, precisa vencer isso aqui. Não tem jeito, tá? Precisa vencer. Vamos ver quem vence. Tem MT por aqui. Vem para comprar a briga. A Gus otando também. Arriscou para cima do Ítalo. É um time perigoso. É um time perigoso. MT de carga extra. Coloca o primeiro no chão. Ítalo no solo. Eles com oito kills na conta. Vem para cima com a confiança. A Pen ainda tentando. Arriscou de novo. Passa no vazio. Não acerta ninguém. O gás incomoda também. Tem que fazer o avanço. O Moto fazendo a marcação. Olha como o Moto... Meu Deus do céu. Olha o Moto. Olha o Moto Véia. Para cima, Moto. Para cima, Moto. Um, dois no chão. Atropelando, atropelando, atropelando. Tem MT por aqui também. Galera, olha como o suporte faz a diferença. Moto Véia. Moto Véia de novo. O último jogador da squad aqui tem MT. MT contra Moto. O Moto é incrível. Esse garoto é um monstro. Derrubou mais um. Moto Véia fazendo a diferença. Colocando a Pen ainda no páreo. Arriscou na granadinha. Para quebrar o jogo. Aqui tem Nick. Derrubando MT também. A TKS já foi. Já subiu. E a Pen permanece no jogo, Astrid. A Pen permanece no jogo. Moto Véia fazendo a diferença. Agora pegando todo mundo basicamente da TKS. Só no finalzinho ali que foi a equipe da Team Sword que fez. Contabilizou a última eliminação. E agora o nosso top 5. Com esses 16 jogadores. Tem apenas Pen com 3 jogadores. Tem a Nath e o Smilens ainda viva. Tem a equipe da Inco. E também o Liz que está ali quietinho na boa. Quietinho. Não quer falar onde ele está. Mas a Inco agora vai ter que segurar. Esse avanço da equipe do Antissocial. E olha o trabalho da Miners. Eles se seguram, né? Eles ficam ali na boa. Não tem porquê. Galera, é jogo de quem entende o game. É jogo de quem sabe o que está fazendo. É jogo de quem quer sair daqui como campeão. E a Pen vem para aquele jogo mais agressivo. Nick acerta o jogador da Inco. Tem Bialgode no chão. Granadinha chegou por aqui também. Não do X. Vem buscando. Trap de novo na granada. Kaká também completa. A Inco derrubando. Todo mundo da Inco no chão. Todo mundo da Inco no chão. Kaká voltou. Kaká volta para o jogo de novo. Zigue-zagueou na frente dele. Se prepara. Tem Liz. Meu Deus, olha o Liz. Olha o Liz. Sozinho matando todo mundo. Ele já tem três. Peter derruba também. Meu Deus do céu. A Pen vai encostar, tá? A Pen vai encostar. Já são doze. Já são doze kills. Só que tem trap para atrapalhar o jogo. Nando Nine também. Nando Nine também. É isso, meus amigos. É isso. Tem trap sozinho. Último jogador da TS por aqui. Ainda permanece no game. A Pen cai top 4, mas com muitas kills na conta, Trid. Muitas kills na conta, mas caíram nesse top 4. Quem vai chegando vem demais para esse finalzinho da partida. Vai ser na Nettoos Miners. A Team Solid literalmente presa por ali. Vai receber nas chuvas de granada, Carlos. E aí, aparece quando tem que aparecer. Só sobrou o Lins. De novo a Miners. É aquele buia que parece claro. Mais uma kill. Cinco eliminações. É a locomotiva. Boia. E a Miners não decide mudar, né? E a Pen ali, ó. Para os jogadores sem K1, colocando trap no chão também. E aí, K1. Finaliza mais um. Team Solid, que entrou também aqui para buscar. Título, né? Hoje não conseguiu jogar assim tão bem. Não apareceu aquela Team Solid que a gente espera explodindo em queda. Sempre na regularidade. Mas faltou explodir em uma ali para sair daqui como campeão. Aí que tem Lost voltando para o jogo. O Iago também espera para essa briga. E lá do outro lado, uma Team Solid com três jogadores também, né? O Nick vai arriscar na granadinha. Ali já não tem ninguém. Temos aqui o Tatu andando de carro monstro. E o Guaxa naquela marcação. E o Gus traz o Ítalo de novo para o jogo. Astrid, é possível ainda para a Pen. Mas eles têm que fazer agora uma partida para limpar o mapa. É bem possível também para a Pen. Só que tem que tomar mais cuidado agora, né? Porque a gente está vendo que o Tully vai caindo numa região que tem muita gente. Então, se também é eliminado, fica difícil para o Gus, né? Que vai ter que trazer todo mundo aí de volta. Ficar mesmo no jogo que a Netshoes Miners está fazendo, né? Veio que ali atrasado, de recuperação, no gás mesmo. Então, vão ter que tentar aí ganhar mais trocações, mais eliminações. Antissocial também vai ficando aí só com o Byte. E a Laude também nessa partida, né? Já tem mais ele de 12 eliminações. Demorou um pouquinho para acordar para o jogo, né? Mas é isso, galera. Vai sair daqui como uma última partida muito boa. Então, a Laude consegue encaixar muito bem nas eliminações. Mas, dessa vez, funciona. E tem um jogador da PEN por aqui. O Motovem, inclusive, volta para o game. Temos aqui o Gus buscando as moedinhas. Tem Magic Squad trocando com a TKS. O Ita lutar por aqui. Tem Motovem também voltando. A PEN precisa de eliminações, tá? Não tem jeito. A diferença ali eram 18 na sétima queda. Então, a gente precisa... Eles precisam aí... Na sexta queda, na verdade, né? Eles precisam aí atropelar para fazer algo diferente. Tem aqui a MTS. E a Laude com 14... É, a PEN precisava de um jogo como a Laude vem fazendo. Sim, é. Teria que encaixar esse jogo que a Laude está fazendo, né? De 14 eliminações. E aí, dificulta também um pouco. Porque a PEN tentou fazer uma estratégia interessante. Que era marcar aí as Netshoes Minds. Para fazer essas finalizações logo no início. E aí, ter a vantagem da partida. Só que não contavam que teriam mais equipes também querendo fazer isso, né? Então, a gente vê que a PEN acabou sofrendo. Mas ainda trouxe boas eliminações para continuar nessa queda. A Netshoes Minds ainda sofre, perde jogador e volta. E vai ser assim até o final. Porque eles não estão juntos. Então, também não tem como rotacionar juntos. Então, a Netshoes Minds vai sobrevivendo a cada passo ali, né? Nessa partida, tentando chegar no final. E ali foi instantâneo. O Raoni foi eliminado. E trouxeram ele para o jogo. Assim, num piscar de olhos. Então, o Raoni volta para o jogo. A gente tem, inclusive, o Nando Nine com 1.700 moedas. Ele vai sair ali como o salvador do time. É, não dessa vez, né? Acabou caindo aqui. Nando Nine eliminado. Só que a Miners, pessoal, espalhada pelo mapa. Fazendo aquele jogo de gente grande. Só que, claro, se chegar para o finalzinho assim... Talvez tenha um pouco de dificuldade. General. Tenta recuperar a sua vida. Tomou do outro lado. Tenta acertar ali o jogador da TKS. Só sobrou, Prox. Último jogador agora da Miners. Meus amigos, se cai agora é top 11, hein? Se cai agora é top 11. Não pode vacilar. Prox, usou ali a motinha. A street saiu. Se mandou, foi embora. Saiu rápido, né? O jogador social não conseguiu fazer essa marcação dele. Então, o Prox consegue correr. Tem aí 200 moedas. Mas, olha, esse gás, ele já começa a incomodar um pouco, né? 500 agora. Vai conseguir chegar nessa lojinha de Clock Tower. Imagino para salvar ali um jogador. Que vai meio que voltar para o meio da safe. Mas, ainda assim, muito cedo se a Miners cair. Porque é um top 11. Ele vai salvar dois jogadores. Ele vai salvar dois jogadores. Vai voltar de novo. Olha, eu acho que é a queda que mais vi salvar. Sim, eu também. É a queda que eu mais vi salvar. Os caras aí fazendo a boa. Ele vai achar mais moedinhas ali para salvar o seu outro jogador, tá? Vai colocar mais um no game daqui a pouquinho. Tem aqui Nick. Antes de você cair no top 11. Então, a gente tem já a... Meu... Ai, é loucura. É loucura. Peter, eliminada. A Laude vem para um atropelo. 19 na conta. Quem agradece a Astrid é a Miners. Um atropelo, literalmente, né? Porque o jogador da Payne só voou ali. E a Laude garante... 19, mas a Miners também caiu, hein? A Miners também caiu top 9. Só que é assim, né? A Payne não fez, talvez, as eliminações que precisava para pegar esse top 1. Não sei. Deixa eu ver com quantas skills a Inco está. 6. É. Galera, se a Inco limpa... É, precisa limpar. Se limpa o mapa... Ainda dá. Ainda é possível. Precisa limpar o mapa. Precisa limpar o mapa. Vambora. Nando X. Vai tentar para cima da Magic. Aí vem para aquele... Para aquele... Confronta os jogadores da Magic Squad. Vamos nessa. Aí Nando X vem ali para o confronto. Tem KK por aqui também. A safe vem se fechando. Meus amigos, não tem jeito. Seben, acerta a Rasuri também. Tem aqui Bialgord. Vai tentar mais uma vez. KMX acertado. Eles com 7 kills na conta. Tentando mais uma. É a oitava eliminação para a Inco. Eles podem, inclusive, buscar... Se não conseguir ali título... É buscar, quem sabe, pelo menos o top 2. Mas, ó... Nando X sozinho. Último jogador por aqui. Ficou difícil para ele. Complicado. Vambora, Nando X. Tenta se recuperar ainda. Difícil. Atirou no chão ali. Ficou dificílimo para ele. Jogador da Inco ainda sobrevive. Vai usar o TP. Vai para onde? Saiu o Astrid. Ainda assim, a Inco se mantém no jogo. É, se mantém no jogo. Mas, muito difícil agora, tá? Quinta zona segura vai se fechando. Esse gás machuca muito. Não tem muita opção agora para o Nando X, né? Conseguir salvar o jogador. Porque a única lojinha possível está no meio de todo mundo. Então, ele vai ter que ficar sozinho até o final. Então, talvez o jogo que eles precisavam limpar o mapa não encaixe agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Tem uma Laude ali. O Iago, né? Conseguindo trazer o Goshi e também o Duarte para a partida. É, quem limpou o mapa foi a Laude. A Laude com 20. Galera, se Inco conseguisse uma partida dessa. Se a Pen conseguisse uma partida dessa. O título era para eles. O título seria deles. Mas, a gente não viu isso. Viu? A Laude, que na última partida, acorda. Na última partida, consegue as eliminações. Cai agora no sétimo lugar. Mas, é de longe. A melhor partida da Laude nas finais, Astrid. É, realmente. A Laude, nessa última partida, mostrou aquela Laude que a gente talvez quisesse ver ao longo das partidas, né? Conseguiram 20 eliminações. Caíram na sétima colocação. Mas, jogaram muito nessa queda. Literalmente, limparam a maioria das equipes. Aí, temos o Drey. Jogadores aí da Magic Squad. O Seven também está por aqui. W. No jogo, são 12 jogadores ainda. E 6 equipes. Meu Deus. 6 equipes. Olha, a Inco tem 9. Precisava de um pouco mais do que isso. Mas, a Inco entregando também tudo, né, Astrid? Vendendo isso aqui muito caro. Não, a Inco jogou muito ao longo das partidas, né? Depois que a Maines deu uma boa distanciada. E nessa, ficou um pouco mais complicado aí com esse avanço que a Magic fez para cima, né? No ano X ainda está tentando segurar. Mas, já está sendo marcada ali pelo MT. A equipe da TKS já sabe desse posicionamento. Olha, o VT tentou ali. Estreifou, bateu, voltou. Tem Inco caindo no sexto lugar. Agora, parece muito claro, tá? É só questão de tempo. Vambora. EBR com 14 eliminações correndo por fora também, querendo buscar um lugar melhor na tabela. Rigby arriscou a primeira, tentando de novo. Tem aqui Stark. 10 jogadores ainda no game. Mais uma granadinha. Não acertou tão bem assim. Tem aqui Nick. Último jogador da Team Solid. De novo numa regularidade, né? Agora, o que impressiona também é a regularidade da Solid. Toda partida final, eles estão no jogo. Estou sempre aqui, né? Estão no top 4. A gente viu ali que é apenas o Nick, mas ele está vivo. Só que a Magic quer mais, cara. A Magic quer mais eliminações e vai para cima dele. Vamos lá. E aí a Team Solid cai. Num top 4. A Magic também acorda nesse finalzinho. Vem para cima então. Vambora. Olha a Magic. 15 eliminações na conta. Não me pegando fogo. É para finalizar muito bem. E aqui tem uma TKS ainda no jogo. Strike. Tentou finalizar. Pode salvar o companheiro. Pode salvar o companheiro. Meus amigos, seria lindo um buí na TKS nesse final. Vambora. Olha a TKS. Tentando com dois jogadores quebrar tudo ainda por aqui. Meus amigos, é time de comunidade. Vindo para cima. Tentando rushar dessa vez. Seven ainda acerta o primeiro. MT está por aqui. Já subiu. Magic Squad com 18. Meu Deus. Meu Deus. Magic Squad finalizando muito bem. Vem aqui Rigby. Avançando naquele gelo por gelo. Cover por cover. MBR de novo. Numa partida que encaixa muito bem. Muito bem. Mas MBR teve isso. 8. Tenta aqui hoje. Vambora. Rigby. Vem aí para o confronto. Stark tentou também. Lá do outro lado dos jogadores. A Magic Squad. WL está no chão. KMX também no jogo. Buscou as costas. Acertou o primeiro. KMX ficou sozinho. Último jogador da Squad. Voltou. Drey também. Capa acertado. Só sobrou Drey. Último jogador da Squad. MBR vem para cima. Boia. MBR.